É sim, talhado de faro, E se no tempo é correr, Sem direito de sonhar. Não parei no meu passado, Fui menino sem saber, E condenado a me agarrar. Não parei no meu passado, Fui menino sem saber, E condenado a cantar. Não parei no meu passado, Não parei no meu passado, E com a minha vida, Ao lado de a solidão, Coberto pela luz da lua. Com a minha vida, Com a minha vida, Com a minha vida, Ao lado de a solidão, Coberto pela luz da lua, Que ia voltar a nascer, E sonhar o só momento, Do meu mundo pequenino. Passou o tempo a correr, Não tinha idade nem tempo, De brincar e ser menino. É só o tempo eu vou ver Não te me dá nem tempo De brincar e ser o menino